O foguete Soyuz FG com a nave MS-15 foi instalado nesta segunda-feira na plataforma de lançamento da base de Baikonur, no Cazaquistão, de onde o cosmonauta Oleg Skripocha e os astronautas americano e emirates Jessica Mayer e Hassel Mansouri partirão na quarta-feira à Estação Espacial Internacional. O foguete foi levado da planta de montagem e provas da base e colocado no complexo de lançamento número 1, de onde Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta da história, partiu no primeiro voo espacial. Soyuz MS-15 será lançado na quarta-feira, às 9h37 de Brasília, e chegará à Estação Espacial seis horas depois. Levará duas horas para serem abertas as comportas entre o Soyuz e a estação, onde os novos moradores são esperados na plataforma orbital pelos cosmonautas Aleksandr Skorstov e Alexey Ovichin. Os astronautas da NASA Cristina Koch e Nick Haig e o astronauta italiano da Agência Espacial Europeia Luca Parmitano. Esse é o 70º e último lançamento de uma nave russa com o foguete Soyuz. A partir de 2020, as tripulações serão lançadas à Estação Espacial Internacional com o Soyuz 2.1.a, que anteriormente só era utilizado para levar naves de carga e satélites ao espaço.